Oh, vamos adessar o móvel e grita de Jesus O Teu Celeste Esposo, a glória Teu Prepara-te, pois Ele o envelhe e voltará A glória que Te espera, a preparada está Conselhos saizadores, espera o Teu Senhor Vestida em justiça, em dor divina Direta és em Cristo, que evita ter dor Afim de resgatar de Seu sangue derramou É grande Tua glória, oh rosa de Sauron Consagravei a Cristo, de todo o coração Em breve do Seu reino, no olhosa entrarás E a face do Esposo, o céu convivará A face do Esposo, o céu convivará É grande Tua glória, o céu conviví-la A face do Esposo, cê é grande Tua glória, o céu conviví-la Seu peito e o céu conviví-la O céu conviví-la É grande Tua glória, o céu conviví-la A CIDADE NO BRASIL